O que você prefere? Comprar o novo iPhone ou pegar esse dinheiro e investir em conhecimento? Eu já cansei de ver pessoas que dizem que não tem condições de fazer um curso de inglês, ou pagar uma faculdade, ou até mesmo bancar uma especialização. Até aí tudo bem, eu entendo que a vida não é fácil e que cada um sabe onde o sapato aperta. Afinal de contas, a gente vive em um país com muitas desigualdades e a situação econômica de muitas famílias realmente não permite isso. Mas eu fico profundamente chateado quando a mesma pessoa que diz não ter condições de investir em conhecimento me aparece com um iPhone ou um celular muito caro que pode custar 4, 5 mil reais. A pessoa não tem limite no cartão de crédito para parcelar, mas ela dá um jeito. Pede um cartão emprestado aqui, um cartão emprestado lá, se mata nas parcelas fazendo em boleto, sei lá. Mas ela faz o que for possível só para comprar um simples telefone que daqui a um ano vai estar praticamente ultrapassado e desvalorizado. E aí eu fico me perguntando, por que será que uma pessoa faz isso? Se você tem condições de comprar um telefone de 4 ou 5 mil reais e investir ao mesmo tempo no seu conhecimento, tudo bem, eu não critico você por isso. Você está no seu direito, that's alright. Mas agora tem gente que deixa de estudar, sabe? Comprar comida para casa, reformar a própria casa, de fazer uma viagem com a família para comprar um simples telefone. Eu fico profundamente revoltado quando uma pessoa diz que está apertada, que não consegue mancar um curso de inglês, uma viagem ou faz um investimento na faculdade, enfim. E ao mesmo tempo está segurando um telefone caríssimo ou andando por aí com um tênis de 700 ou 1.000 reais. Sabe, parece que esse tipo de pessoa gosta de mostrar, sabe? Viver de aparência. Falta coisas básicas em casa, mas quer ter o melhor celular, quer ter o melhor carro para andar em ruas esburacadas, né? Parece que brasileiro vive de aparência, sabe? Brasileiro não se estrutura, não adquire conhecimento, não se prepara. Para para pensar um minuto. Se você pegasse todo esse dinheiro que você gasta aí com celular, carro, tênis e tudo mais, e investisse em conhecimento, daqui anos, quem sabe até em meses, você vai estar muito mais capacitado, com muito mais conhecimento. E automaticamente você fica muito mais valorizado no mercado de trabalho. Você tem muito mais a oferecer no seu trabalho, na sua profissão. Consequentemente, você vai ganhar muito mais dinheiro e você vai poder comprar quantos iPhones, tênis, carros você quiser. Invista em conhecimento. Invista em você. Isso sim fará você ser diferente dos demais e vai fazer você chegar muito mais longe na sua vida. Isso sim é impressionar os outros. E não um pedaço de plástico, de metal, com uma maçã desenhada atrás. Seja inteligente e invista em você o quanto antes. Porque daqui um ano, você terá desejado ter começado hoje. E aí E aí Obrigado.